Você já teve a impressão de fazer uma viagem e voltar dela com aquela sensação de que não foi muito legal, foi mais do mesmo, aquela viagenzinha quadrada? Eu estou bem. Isso sube! Hoje nesse vídeo eu vou compartilhar com você sete dicas para que você torne a sua próxima viagem uma verdadeira aventura. Como você pode ver, hoje estou falando aqui do Motorhome. A gente está rodando a Ilha Norte, na Nova Zelândia. E resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês como que dá para você trazer mais espírito aventureiro em simples viagens. Fugir daquela coisinha do mesmo, fugir da zona de conforto, fugir daquele tipo de viagem mais quadradinha que você não vai ter muita história para contar, você não vai ter muito orgulho de voltar para casa falando, putz, valeu muito a pena. Eu vou ver se eu compartilho com vocês alguns visuais. É rio, montanha, vaca, ovelha, lago, mar. Nossa, é um país pequenininho, mas com muita riqueza. A gente é apaixonado e não tem lugar melhor para fazer uma viagem de motorhome. E antes de ir para as dicas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo aí no futuro. Então, as sete dicas que eu vou compartilhar hoje, eu me inspirei de um podcast que se chama Optimized Living Daily, ou algo assim, que é um cara que lê artigos de outras pessoas. E são podcastzinhos de 5 a 10 minutos, é muito legal e esse eu adorei quando eu vi. Então, eu vou elaborar um pouquinho com algumas ideias, alguns exemplos que eu utilizo aqui para tornar as minhas viagens também mais aventureiras, mas a base veio de lá. A primeira delas, escolha um destino que seja improvável, que seus amigos não conheçam, que você tenha pouco acesso a informações, com guias, vários blogs de viagem e tal, aquele tipo de viagem que você vai um pouco no escuro, porque dessa forma, não tenho dúvida alguma que vai ser uma aventura. Você não vai conseguir fazer aquele planejamento super estruturado de a cada uma hora tem um compromisso e vamos em tal museu, e vamos em tal rua, e vamos fazer tal coisa. Quando você estrutura muito a agenda ali da viagem, você deixa pouca margem para o espontâneo e para as maravilhas que acontecem quando você vai com um estado de espírito mais aberto, mais aventureiro. Então, na próxima viagem, em vez de escolher os hotspots onde todo mundo está indo, onde já tem muitos pacotes de viagens, escolha aqueles lugares que ainda estão sendo descobertos, que pouca gente está comentando, uma Malásia da vida, um Niamar, lugares assim que são mais remotos, que com certeza sua experiência vai ser muito única. Segunda dica, as redes sociais. Eu sei como é importante compartilhar aquelas fotos maravilhosas com filtros lindos no Instagram. Isso faz parte também de você mostrar para o mundo o que você está vivenciando, mostrar para sua família, para os seus amigos. É algo muito importante, eu entendo. Mas, tente reservar para momentos específicos. Não fique ligado 100% nas redes sociais, ou na internet, ou no e-mail. Desconecte um pouco. Deixe isso, se for realmente necessário e importante para você, deixe para alguns momentos, no final do dia e tal, que você possa fazer com calma. Mas, só que quando você estiver em lugares assim, aproveite o lugar. Vivencie o local de forma Mindful. Aproveite as maravilhas que a viagem pode proporcionar, que são as pessoas, são as conexões, são as paisagens, porra, estonteantes, assim. São os cheiros, as sensações. E se você só estiver no mundo virtual, compartilhando, fazendo story, botando a foto no Instagram, no Facebook, mandando em WhatsApp, falando, áudio e tudo o que, você acaba não aproveitando ao máximo isso tudo aqui. Então, se você puder minimizar o uso, né? E se puder ser ainda mais radical e simplesmente acabar, mais chance você vai ter de tornar a experiência ainda mais única. Mas, óbvio, se você é um fotógrafo, você trabalha com isso, você tem um blog de viagem, aí é outra questão. Isso passa a se tornar algo da sua profissão. Mas, mesmo assim, você pode ter horas pra fazer isso. Reserve o momento. Agora eu vou produzir o conteúdo. Agora eu vou fazer tal coisa. Mas quando tiver num nascer do sol legal, aproveitando o momento de relaxamento e contemplação, aí você deixa de lado. Terceira dica. Todo mundo tem o seu estilo de viagem. Tem pessoas que gostam de mais conforto, mais sofisticação. Tem pessoas que vão no estilo mais acessível. Mas a questão aqui é tente viajar low budget. Por quê? Quando você tá acostumado a hotéis 5 estrelas, a restaurantes, Michelin, só coisa top, você acaba indo no seguro. Então, tem poucas surpresas. Óbvio que é uma experiência fodida ficar no conforto assim. Mas se você tá acostumado a sempre viajar dessa forma, experimente mudar um pouco essa rotina. Tente ficar hospedado em albergues. Se você estiver viajando sozinho, de repente fica no sofá de alguma pessoa no Couchsurfing. Se hospede em Airbnbs mais low cost, como uma casinha de bambu na Malásia. Enfim, aqui a ideia é você sair da sua zona de conforto e começar a experimentar coisas mais típicas locais. Como, por exemplo, também restaurantes mais baratos, onde você vai ter uma comida mais local e menos sofisticada. Não fique apenas usando táxi ou Uber pra tudo que é lado. Ande de transporte público. Porque quando você pega um ônibus, quando você pega um metrô da cidade, você entende muito mais. E às vezes pode rolar uma aventura inesperada. Eu lembro uma vez eu tava viajando na Alemanha quando fui jogar um torneio de vôlei de praia lá com o Roninho, na época, um parceiro meu. E acabou que a gente pegou o trem e não sabia que o ticket era só de uma ida. Achou que era o ticket do dia. Aí fomos parados pelos policiais. Aí o cara tentou falar pra gente fugir, botou a bicicleta na frente dos policiais. A gente não tava entendendo nada. Enfim, foi uma puta aventura. A gente depois trocou a ideia com o policial. Ele foi lá e explicou pra gente. A gente não teve que pagar multa. Só compramos o ticket diário. Mas esse tipo de coisa só acontece se você se expor a esse tipo de experiência. Porque senão você vai ficar no taxizinho ali e é segurança, né? Quarta dica, ajude pessoas. Tem várias formas de você fazer isso na sua viagem e torná-lo uma grande aventura. Por exemplo, você pode planejar um pouquinho mais isso e fazer um programa voluntariado. Podem ser alguns dias, podem ser algumas semanas. Mas quando você faz o bem, tem um senso de contribuição muito legal que torna a sua viagem especial. Ou simplesmente dar uma carona na rua. Como a gente fez uma vez e conheceu um casal de meninas muito legais que estavam explorando o mundo novinhas com 18 anos. E a gente entendeu um novo formato de ficar em casa de pessoas. Onde elas estavam trocando a hospedagem por um trabalho numa fazenda. A gente foi dar uma carona lá na puta que pariu. Gastamos meia hora, mas foi muito legal poder ajudá-las. Ou ontem mesmo, a gente no camping, conheceu uma brasileira que estava viajando 22 dias sozinha pela Nova Zelândia. Uma história de mal barato, uma história de vida maneiríssima. A gente acabou ali fazendo o jantar juntos e foi uma experiência ótima de conhecer uma pessoa nova, de conhecer uma história legal. Ela vai ser entrevistada para o Bora Mora Fora, contando como que está sendo morar no Nepal e ela já morou anos no Chile. Enfim, coisas assim muito legais que você simplesmente não espera. Quinta dica, pergunte sempre aos locais. Sem dúvida, para mim, é o que mais vai te ajudar a tornar a sua viagem uma verdadeira aventura porque são eles que conhecem melhor que ninguém a região. Então, eles vão poder contar aqueles segredinhos que não estão nos guias de turismo. Eles vão poder indicar aqueles restaurantes onde eles comem. De repente, umas experiências que para eles vão ser muito boas, mas não necessariamente para você. E daí, você descobrir e ter a surpresa positiva e negativa vai ser uma puta aventura. É uma oportunidade também de você fazer novas amizades conversando com essa galera. Na maioria dos países, todo mundo é super aberto a dar dicas, a ajudar, a te levar nos locais. Muitas vezes, te acolher na própria casa deles. Olha que experiência maneira! Então, se você pudesse misturar os locais e conhecer um pouco mais do que os blogs, as revistas ou os guias te dizem, com certeza a sua viagem vai ser muito mais especial. Dica 6, se perca nas estradas. Tudo bem, vale a pena levar um GPS, é bom ter um plano B e tal, mas se perder nas estradas, chegar em vilarejas, conhecer cidades, conhecer novas rotas, é muito legal. Confie na sua intuição, confie nas placas, mesmo que você não entenda tudo, porque assim você vai tornar a sua viagem um pouco mais aventureira. Pode ser que chuva bastante no fim de semana e você quase fique preso numa pontinha da ilha, como aconteceu com a gente nesses últimos dias. Pode ser que você atole, que foi o que aconteceu com a gente, e aí contamos com a ajuda de um cara passando na rua para nos puxar, mas isso tudo é que torna a viagem única. Eu, pela primeira vez, vivenciei aquela famosa cena do filme onde a mulher está no carro ali acelerando, eu estou lá atrás empurrando e a lama veio toda na minha cara. Então, esse tipo de coisa que é legal contar. E é um pouquinho de aventura, são pitadas aí que vão deixando a sua viagem mais interessante. Dica 7, ouse na hora de pedir coisas no restaurante. É muito legal quando você simplesmente pede algo sem saber o que é, ou vai naquele prato meio bizarro, tipo que a gente foi no Japão agora, pedimos cérebro de caranguejo e foi uma delícia. Ou o que eu amo fazer, às vezes quando tem muita opção e perco, eu pergunto para a pessoa, qual são os top 3? Eu falo, pô, traz um deles. Isso vem trazendo pequenas coisinhas de surpresa que vão apimentando a sua viagem. Pensa, por exemplo, em um gringo ir para o Brasil e não experimentar coração de galinha, que para a gente é super normal, mas para uma galera isso é coisa de canibal maluco. Então, é essa mesma pegada. Se permite experimentar coisas que não são óbvias para você, porque isso com certeza é mais história para contar quando você voltar para casa. Enfim, eu poderia continuar aqui contando várias outras histórias, várias outras dicas, mas o importante é você ser criativo, você sozinho, com os parceiros de viagem, com a sua companheira, com o seu companheiro, mas o importante aqui é você pensar em formas de se desafiar, de sair do status quo, de sair da zona de conforto, testar coisas novas, porque assim com certeza você vai ter muita história para contar. Por exemplo, eu e a Thais, a gente sempre está buscando fazer algo novo, e dessa vez a gente resolveu fazer aquele aluguel de carro por um dólar, onde você tem que, na verdade, retornar o carro para o local onde foi alugado. Então, a gente fez isso de Wellington para Auckland, a gente teve dois dias para levar o carro de volta, que para a gente foi ótimo, porque a gente estava indo para lá, e no final a gente não sabia se ia ser pegadinha do malandro, porque carro a gente sempre se pode, sempre tem alguma coisinha, e dessa vez, não, a gente experimentou, deu tudo certo, foi animal, e trouxe um pouquinho mais de aventura na nossa viagem. Mas pode ter certeza de uma coisa, são dos perrengues que você vai lembrar, são dos perrengues que você vai dar risada. E é muito importante você não planejar tudo do 100% do detalhe, porque assim você vai dar margem para mais perrengues acontecerem. E o legal é superar os perrengues, porque é isso que te torna mais forte, que te torna mais sábio, que te torna mais experiente, para quando você viajar novamente, você levar os aprendizados. Então, para resumir, tente sempre pensar em como trazer uma pitada a mais de aventura, é muito fácil, só basta você querer, só basta você se tornar um pouco mais aberto ao novo, e se você se permitir, com certeza a sua próxima viagem vai ser uma verdadeira aventura. Então é isso, espero que tenha gostado aqui das dicas, se curtiu, dê o seu like, compartilhe essa mensagem com outros viajantes aventureiros aí. Se você curte esse tipo de vídeo, dá uma olhada aqui do lado, porque há vários outros vídeos com essa pegada sobre nomadismo digital, sobre desenvolvimento pessoal, life hacking, minimalismo, e com certeza esse tipo de mensagem vai poder te ajudar aí a hackear um lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro. Beleza? Até a próxima!